Olá pessoal, tudo bem? Renato aqui do canal Quintal Ecológico Vou ensinar uma dica para vocês bem legal sobre pau podre Cuidado, viu? Apesar que esse aqui não está muito podre não Mas a gente vai explicar para vocês, tá bom? Vamos lá, explicar para vocês Bom dia, bom dia, bom dia quem está entrando Quem é a primeira vez que está entrando, já se inscreva no canal A gente fala aqui sobre tudo sobre orquídea Nós temos nosso curso, que você se encontra lá na página Aqui na página e também lá no YouTube Onde a gente fala sobre o nosso curso de orquídea A gente dá o curso de orquídea Então se você quiser ir lá no canal Quintal Ecológico Você vai encontrar esse curso lá, que é o curso A Escalada Bom gente, deixa eu explicar para vocês sobre... Bom dia, deixa eu mandar uma mensagem aqui Vou deixar um número para vocês Quem quer concorrer a nossa rifa, vai começar amanhã o sorteio, tá? Quem quer participar gratuitamente... 2339, vou colocando um número aqui para vocês Quem quer participar gratuitamente, compartilha essa live Me manda no WhatsApp Aqui, vou mandar o WhatsApp para vocês Vou grifar ele agora Grifar ele na tela aí, grifei ele na tela Quem quiser compartilhar e ganhar um número grátis para a nossa rifa É só compartilhar, tá bom? Compartilha, me manda uma foto Que você... Que você compartilhou E aí você vai ganhar um número grátis Hoje nós vamos falar sobre o quê? Pau podre Olha aí gente, a estufa está ficando já Começando a criar forma, né? A estufa nossa aí já está com a escada aqui Antigamente não tinha essa escada, né? Olha aí, já tem a escada Já estamos preparando aqui, né? Bom, vamos falar sobre pau podre Qual que é o que as pessoas falam? Renato, eu coloquei minha orquídea no pau podre Bom dia, bom dia Deixa eu dar bom dia para o pessoal Bom dia Bom dia Domitila Bom dia Bom dia, gente Eu indico o esgotinho Foi ótimo para minhas orquídeas A Reni está falando Oh Reni, que bom Fico feliz É Reni Quem está tendo evolução com esgotinho, gente Me manda para mim um vídeo Para a gente poder colocar aqui E você mostrar a evolução das suas orquídeas aí, né? Com esgotinho Manda para mim aqui um vídeo Faz e manda no WhatsApp para mim Renato, olha O vídeo aqui do esgotinho Estou tendo uma evolução muito grande com esgotinho Manda para mim Que a gente vai colocar aqui na página para vocês Que a página aqui é de vocês, né? Tá bom? Erenildes, bom dia Sandrinha, bom dia Neide, bom dia Cleonice, bom dia Iracy, está dando bom dia Gente, quem quer saber sobre pau podre? Por que você não pode colocar ele nas suas orquídeas? Por favor, entenda isso Orquídea Calma, não vou falar ainda não Calma, vou explicar para vocês Mas cuidado, não pode colocar, tá bom? Vou explicar por que você não pode colocar o pau podre Tem muitas pessoas que tem risco, né? Não, eu coloquei minhas orquídeas no pau podre Ela ama pau podre Não é assim Não é assim, tá? Bom dia Elizabeth Dando bom dia Erenildes Mandando Palminha Domitília Deu bom dia A Neiva Dando bom dia Essa pandemia está difícil, né gente? Essa pandemia está difícil, né? Então, bom Lembrando Que eu vou falar agora Sobre a questão do pau podre, tá? Por que você não pode colocar Nas suas orquídeas? Lembrando da nossa rifa Quem vai participar da nossa rifa? Amanhã Vai ser a nossa rifa Quem compartilhar Vai ganhar um número grátis Para concorrer à nossa rifa Então já compartilhe aí Compartilhe essa live Para que você possa ganhar um número grátis Para concorrer à nossa rifa Compartilhe aí Compartilhe aí Que você vai ganhar um número grátis Tá bom? Eu fiz o esgotinho Mas estou com medo de usar Uai, que é isso, Marlene? Pode usar Não tem nada a ver, não Se fez do jeito que a gente pediu Pode usar, tá? Marli Bom dia, Renato Kátia Barbosa Bom dia Depois que você usar a primeira vez Você vai ficar sem medo Você vai gostar Não, e o cheiro que o seu orquidário fica? Fica ótimo O esgotinho é fedido Mas depois que você bate nas plantas Não tem fedor, tá gente? É questão de Dois minutos Acaba o cheiro na hora E aí fica um clima gostoso Fica parecendo que você está dentro de uma mata O cheiro Muito gostoso Muito gostoso Pode usar o esgotinho Que vocês vão gostar Hoje ainda vou fazer um vídeo Falando da receita do esgotinho Então Você que ainda não sabe A receita do esgotinho Vou passar todos com detalhe Para vocês Tem muita gente amando esgotinho Hoje tem uma menina Que mandou para mim Eu até falei para ela Faz um vídeo Ela está usando esgotinho Na sibidion dela E a sibidion dela Nunca deu floração E aí ela usou o esgotinho É claro que a sibidion Ela tem uma Ela para poder Trazer a floração Ela tem que ter uma quebra de temperatura E aí ela usando o esgotinho A sibidion dela Deu floração E ela ficou toda feliz Está mandando para mim Acho que ela Não sei se ela está na live Mas eu pedi para ela Poder gravar um vídeo E mandar para nós Para que a gente possa Colocar aqui na página Porque isso aqui é de vocês Essa página é de vocês Vocês podem gravar Pode mandar vídeo para nós E a gente vai colocar aqui Para vocês Está bom? Deixa eu ver Compartilhei em vários grupos Que bom Jurema E Deni Eu quero Está falando Então gente Compartilha Me manda no meu whatsapp Que está aqui embaixo Amanhã vai ser o sorteio Começa amanhã É claro que vai prolongar Porque é muitas orquídeas Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte São 50 orquídeas no cachepô Então vamos lá Vocês que estão aqui Vocês que estão aqui Estão 80 Vamos fazer o seguinte Se nós conseguir chegar na live Olha só Se a gente conseguir chegar na live Com 600 pessoas Agora Agora Nessa live aqui Agora Então para que Como é que faz para chegar aos 600 Todo mundo tem que compartilhar Se chegar a 600 Em vez de eu dar 50 orquídeas Amanhã O sorteio Eu vou sortear 100 orquídeas E se a gente chegar a mil Pessoas na live A gente consegue É só a gente compartilhar E eu continuar falando sobre O sorteio amanhã Então vocês compartilham E eu falo do sorteio E aí nós vamos conseguir Se a gente chegar a mil Eu vou colocar mais uma vanda Todo mundo vai participar gratuitamente Viu? Quem quiser comprar Pode comprar É R$3 Mas aí vocês vão participar gratuitamente Então quem quer participar aí Quer ajudar? Se a gente chegar A 600 online agora Eu vou dar Eu vou dar mais 50 orquídeas Para ser sorteado No sorteio da nossa rifa Começa amanhã Sorteio Às 2 horas da tarde A gente começa a sortear Então se você ainda não ganhou O seu número grátis Compartilha Me envia aqui no Whatsapp Nesse Whatsapp Que está aqui E aí eu vou te dar O número grátis Tá bom? Vamos lá Vamos falar sobre o pau podre Por que essa orquídea Ela não gosta de pau podre? Não Eu tenho que explicar para vocês Que muitas das vezes As pessoas acham Que orquídea Bom dia Eleni Fátima Bom dia Manda para mim Que eu dou o número grátis Bom dia Eu fiz E eu estou Gente Olha só Muita gente Acha que Perdão aí Por conta da internet Muita gente acha Que as orquídeas Elas gostam De Pau podre Pelo amor de Deus Por favor Não é isso Por favor Não é isso As orquídeas Não gostam De pau podre Minha internet está caindo Vocês me desculpem Minha internet está caindo Vocês me desculpem Tá bom? Vamos lá Tem muitas pessoas Que acham Que as orquídeas Elas gostam De pau podre Tá? Não é isso Tá? Orquídea gente Não gosta De pau podre Tá? Não gosta Agora eu vou explicar Por que Tá bom? Vamos lá Eu acho que Acredito Quem faz o curso Com a gente Já sabe Mais ou menos O que eu vou falar Tá? Quem faz o curso Conosco Que é lá no canal Quintal Ecológico Lá do Youtube Já sabe Se a internet Cair aí Pode ficar tranquilo Que eu volto Viu gente? Não precisa sair não Pode ficar tranquilo Que eu volto Tá? Vamos lá Por que a orquídea Ela não gosta De pau podre? Então como eu falei Quem participa Do curso A escalada Já sabe Mais ou menos O que eu vou falar Já conhece um pouquinho Sobre as teorias Das orquídeas Que chega ali Nós falamos Da teoria Lá no curso Aqui a gente Falando da prática E aqui nós vamos Mostrar para vocês Como é que funciona Realmente Como é que funciona Tá bom? Então vamos lá Por que ela não gosta De pau podre Orquídea gente? Tem um significado Tem um porquê Que ela não gosta De pau podre Tá? As orquídeas Ela não gosta De pau podre Porque ela não é O que? Parasita A orquídea Não são Parasitas Vamos lá gente Por favor Orquídea Não é Parasita Ah Renato Eu achava Que ela Ela comia pau Não A orquídea Não come pau Gente Ela não come pau Tá? Orquídea Não come pau Aí eu achava Renato Que as orquídeas Comiam pau Ela estava ali no pau Comendo pau Não gente Orquídea Não come pau Então por que Que você quer colocar Pau podre Na orquídea Agora eu posso explicar Por que Que o pau podre Aquele pau Seco Né? Um pau seco Ele é bom Para as orquídeas Posso explicar Para vocês? Posso explicar? Porque o pau Quando ele está Seco Aí você acha Que ele está Podre Tá? Vamos falar aqui Isso aqui não é um pau Podre É um pau seco O pau podre É quando ele está Soltando Toda A madeira Virando serragem E isso é um perigo Para a orquídea Porque as raízes Não respiram Tá? E se ela Estiver desfazendo Ela vai cair Vai cair no chão Porque ela vai soltar Do pau Né? Se o pau Está apodrecendo Por que Que ela Ela gosta De pau seco Assim ó Porque quando O pau Está todo seco Ou a casca O tanino Já não existe mais Ali naquela madeira Tá? E aí por conta disso Ela se sente o que? Segura Para fixar As raízes Na madeira Tá? Então por isso Que A questão de falar Ah as orquídeas Gostam de pau podre Não Não é isso Ela gosta de Madeira seca Que não tenha o que? Tanino Se você tem uma madeira verde Que tirou o tanino Ela também vai gostar Então não é a madeira Porque ela é podre Ou que ela está seca Não É porque Não existe Tanino Naquela madeira Vamos lá A bolacha Quando você corta a bolacha Você vai colocar Sua orquídea Essa parte de dentro Está cheia de tanino Gente Essa parte de dentro Aqui ó Está cheia De Tanino Essa parte de dentro A parte de fora tem? Gente Tem mas muito pouca Tá Então porque Porque coloca ela Sempre na casca Por que coloca ela Sempre na casca Tá Por que que será Por que que será Porque a casca Ela já é uma Já é sofrida Já sofreu Né Com a chuva Com o tempo Então o tanino Não existe mais lá Renato E o que que é tanino? Tanino é uma substância Que a árvore tem Todas as plantas tem De autodefesa Tá Contra inseto Contra cupim Então Quando Agora vocês vão entender Quando A madeira Está seca Os cupim Atacam Ou não é verdade? Quem mora em fazenda aí Quando vai colocar As estacas no chão Não tem que Passar no pé dela Pergunta Seus maridos aí Pergunta Pai Leitei Vou É mais quem mexe Com Tem mulher também Que mexe Com Na roça também De De colocar a estaca Né Enfiar a estaca no chão Para colocar a seca Quando você Faz o buraco No pé Da Da madeira Seca Você tem que passar O que? Óleo queimado Por que? Porque ele É uma madeira Está o que? Seca Está propícia Para que? Para o cupim Vim E comer Aquela madeira Tá? E quando ela Está verde Por que o cupim Não ataca? Porque eles Tem o que? O tanino E aí quando ele Quando ele 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 Morde essa madeira Ele sente Esse amargo E aí ele Ó Volta E não E não ataca Aquela árvore Mas Você já viu Que na madeira Quando uma árvore Tem cupim E ela está verde Aquela parte Onde eles estão A parte Está o que? Podre Aí sim O cupim Ataca Naquela parte Podre Que Muitas vezes A árvore Quando ela Pega uma doença É igual Vamos falar Igual essa folha Ela secou Não é por conta De doença Não Porque ela é a mais velha De todas Pode olhar Que ela é a mais velha De todas Uma baixa Outra alta Uma baixa Entendeu? Então essa aqui É a mais velha Ela está secando Tem a parte Da árvore também Que acontece De morrer Por conta De alguma doença E ela morreu Aquela parte Da árvore Só que ela cicatrizou E curou Aquela parte Que ficou Ficou o que? Seca E aí o cupim Ataca ali Mesmo naquela Árve verde Mas aí Ela ataca Naquela parte Seca Então Por favor Tira esse negócio Da cabeça Que orquídea Ela gosta De pau podre Pau podre Por favor Tira isso da cabeça Pau podre Pau podre Não existe isso Tá Orquídea gosta De qualquer madeira Apenas que ela Precisa do que? Do tanino Não esteja presente Mais ali Então se o tanino Não está presente Mais Aí sim A orquídea Ela vai gostar E por que Ela gosta De ficar Nas madeiras secas Porque nas madeiras secas Não tem o que? Tanino Uma concentração Maior Mas precisa Quando você cortar Ela precisa Você colocar Ela na água Para tirar o tanino Sim Precisa Tá Então Quando falar Uma orquídea gosta De pau podre Gente Tira isso da cabeça Não fala isso não Você está errando Né Você está sendo Uma pessoa Que não está conhecendo Sobre orquídea Tá bom Então quando você Pega a aula minha Aqui Sempre eu vou falar Para você Eu falo coisa Aproveitosa Para que você Possa aproveitar Né Muitas vezes Não jogar Palavras fora A orquídea gosta De pau podre Mas nem entende Por que Que elas gostam Do pau seco Para mim Eu entendo Que pau podre É aquele pau Que está o que? Se desfazendo É aquele que está Se desfazendo E aquele que está Se desfazendo É um perigo Para a orquídea Tá Aquilo é um perigo Porque ela Vai ficar Como se fosse Uma terra E ele vai desfazer E aí Se você está Vamos falar Que você está Colocando Aí você pega O pau aqui De um exemplo Você fala Para as pessoas Ela gosta De pau podre Aí chega Alguém Acha Ela gosta De pau podre Aí ele pega Aquele pau Desfazendo E começa Desfazer Esse pau Joga dentro De um Pode ser Do cachepô Ou pode ser Dentro do vaso Começa a jogar Essa serragem Dentro do vaso Do pau podre Isso é um perigo Gente Mata Essa orquídea Ela não gosta Ela gosta De respirar Ela gosta De respirar O substrato Tem que estar Assim Separadinho Um do outro Para que ela possa O que? Respirar Tem furo aqui E o furo por baixo Do vaso Para que? Para circular o ar E se você coloca Essa serragem É um perigo Para a sua orquídea Porque a sua orquídea Ela não come Pau Sua orquídea Não é Parasita Então para que Quer colocar A trem lá dentro E achar Que ela vai comer Ela não é parasita Parasita Que come Cupim Joga o cupim Na madeira Que ele vai comer Tudinho Agora se você vai Colocar a orquídea Achando que ela vai comer Não Ali é só Algo que ela Possa fixar E as raízes Dela Possa o que? Respirar Porque as raízes Da orquídea Respira Tá bom? Deixa eu ver aí Quem está mandando a mensagem Bom dia Renato Bom dia Renato Eu compartilhei Manda para mim No whatsapp Que vocês vão ganhar Um número grátis Bom dia Eu fiz Todos os anos Estão ficando lindas A Luiz falou Quero passear Compartilhei Bom dia Renato Deus abençoe você Obrigado Bom dia Ruth Paula Vieira Tá dando bom dia Compartilhei Em vários grupos Obrigado Eu quero Gente O que eu falei Para vocês Chegassem Se nós chegarmos A 500 online É 600 online Olha só Nem estou falando Negócio de chegar A 4 mil Compartilhamento Se nós chegassem Aqui A 600 online Eu ia colocar Em vez de 50 Amanhã Um sorteio Eu ia sortear O que? Ia sortear É Sem Orquídea É fácil Era só você Compartilhar em grupos Que fala de orquídea E ai nós vamos encontrar Pessoas ali Que querem Ouvir E muitas das vezes O que eu ensino Não encontro Em qualquer outro lugar E não Você não encontra Pessoas falando Sobre isso Tá Porque eu gosto De ensinar É o que eu vejo Nas orquídeas E também Sobre a teoria Que nós fazemos A aula Sobre o curso Escalada E a gente ensina Também Tá bom Bom dia Eleni Fátima Bom dia Compartilhei Que bom Que bom Gente Então eu vou terminar A live aqui E eu vou abrir Outra live Agora A gente vai falar Sobre algumas coisas Também Que eu estou querendo Falar com vocês Ensinar vocês Hoje vai ter a live Do esgotinho Pra quem quer aprender A receita do esgotinho Tá bom Como é que faz Como é que joga Hoje mesmo eu joguei O esgotinho Em todas as orquídeas Acabei de jogar Pode olhar Que tá até nessa bromélia Aqui ó Tá molhado Tá vendo aí Tem água Tem ó A bromélia Tá cheia D'água Gente Ó lá Joguei nessa bromélia Joguei em todas As orquídeas Tá E graças a Deus Tá linda Essas meninas Tô apaixonado 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 Tô chonado Tô chonado Muito bonita Aqui gente Olha que coisa linda Aí ó A floração Olha lá A floração Todas grudadinhas Na madeira Aqui ó Então fica a dica aí Sobre a questão Do pau podre Cuidado Não Orquídea Não gosta De pau podre Já expliquei Tá bom Orquídea Não gosta De pau podre Tá bom Deus abençoe Gente Fica com Deus Quem quer compartilhar Ganha um número grátis Tchau 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 Tchau